Pessoal, vou logo novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e pessoal, no vídeo de hoje vamos tirar algumas das principais dúvidas de uma coisa que o pessoal sempre pergunta, sempre tem dúvida na hora de montar aquário que é o substrato, areia, cascalho, como você preferir chamar então hoje a gente vai passar um geralzão de como você tem que escolher quantidade para colocar em aquário por tipo de aquário, como escolher o tipo de substrato e tudo mais e ansiosos? Então agora, bora para o vídeo! É isso aí pessoal, bom, antes de eu começar a falar sobre substrato a gente vai usar como exemplo, principalmente, o substrato fértil da Induspharma, o Solon tem o MD, o FN, tem o Plus, inclusive a gente vai estar com um substrato fértil aqui, tá? Se vocês tiverem interesse em adquirir, no caso, o substrato da Induspharma, que a gente usa em todos os nossos aquários plantados, aquários com plantas, tem o site deles que é loja.induspharma.com.br, beleza? Vamos lá então! Mas antes disso, para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado, dar o like no vídeo e também siga a gente no Instagram, que é mando.aquaresmo e na Twitch que é Thiago Prado com um zerinho no lugar do Thiago. Então, vamos lá! Vamos começar então para entender o que é substrato, tá pessoal? Tem vários nomes aí, tem areia, substrato, cascalho, tudo isso, na verdade pessoal, essa parte que fica embaixo do aquário aqui que a gente coloca basicamente para, tem algumas funções, mas principalmente para estética, tá pessoal? A gente coloca para parecer mais um fundo de um rio, um recife de coral, ou tenta simular um rio específico, tipo um rio de ciclos africanos, ou um rio amazônico, ou alguma coisa que a gente realmente goste, que fique mais bonito aos nossos olhos, tá pessoal? Existem tipos diferentes, cores diferentes, com funções diferentes e com tamanhos diferentes, e hoje a gente vai aprender um pouquinho como escolher cada um desses tipos, tá pessoal? E quando eu falo substrato, não é só substrato fértil, pode ser também, como diz, cascalho, areia, enfim, vocês podem chamar como vocês preferirem. Bom, quais são os principais tipos, né, de substrato que a gente pode colocar em aquário? Basicamente, pessoal, substrato inerte, ou seja, é um substrato que não vai alterar nada dos parâmetros da água, não vai alterar o pH da água, enfim, é um substrato que vai estar lá para a decoração ou outras funções, tá? Existem uns substratos que alteram o pH, é um substrato que normalmente alcaliniza a água, sobe meio ponto até um ponto das características da sua água, se o pH é 7, pode subir para 7,5, 8, dependendo. Alguns alcalinizam menos, alguns alcalinizam mais, eles têm vários tipos, por exemplo, o basalto, ele eventualmente, por ele ser de origem vulcânica, ele pode alcalinizar um pouquinho. O substrato de aragonita aí, que a gente usa em aquário amarelo, ele costuma elevar mais o pH, tá? Então, existe o inerte, existe o que altera o pH, e também existe o substrato fértil, como esse aqui, que é o caso da Indusfarma. O substrato fértil, ele tem nutrientes, onde quando as raízes das plantas entram em contato com ele, as raízes acabam penetrando dentro do substrato fértil, ou indo por volta do substrato fértil, conseguem absorver diversos nutrientes que estão dentro do substrato fértil, tá? Aí, dentro do substrato fértil, pessoal, existem aqueles que podem entrar em contato com a água, existem aqueles que não podem. O que isso significa? Tem um substrato que se você deixar só o substrato fértil lá por cima, e colocar as plantas e tal, e encher de água o seu aquário, o que vai acontecer é, ele vai liberar substâncias, os nutrientes, na água, e aí algas e diversos tipos de algas vão se aproveitar disso e vão se proliferar pelo seu aquário, seu vidro vai ser forrado de alga, enfim, não vai ser uma coisa muito bonita. E existem os substratos férteis, onde a planta só consegue pegar o nutriente de substrato quando ela entra dentro do substrato, quando ela entra em contato com o substrato, como é o caso do substrato da Indusfarma. Por isso que o substrato da Indusfarma, pessoal, você pode, se você achar ele bonito e quiser ter um aquário só com ele, você pode ter um aquário só com ele, porque mesmo ele em contato com a água, você não vai ter problema aí de elementos na água, nutrientes na água, tá? O que muitas pessoas fazem pra economizar, aí vira, vem aquele do brasileiro de querer economizar, né? Pega o humus de minhoca, que é uma terra com bastante nutriente, coloca na parte de baixo do aquário, coloca um substrato fértil, camada grande em cima, porque em teoria, se não entrar em contato diretamente com a parte da água, o substrato fértil que vai estar embaixo, você não vai ter esse problema. Mas se acontecer algum problema no substrato e esse humus aí entrar em contato com a água na parte de cima, já era o aquário, você pode desmontar tudo, tá, pessoal? Claro que às vezes pode vir com minhoca também e tudo mais, enfim, se você quiser segurança, eu recomendo comprar um substrato fértil como esse da Indusfarma, tá, pessoal? Aí como escolher o substrato pro aquário de vocês, né? Bom, primeira coisa é, tentem comprar sempre um substrato que seja próprio pra água doce, no caso de água doce, no substrato próprio aquário marinho, para aquário marinho. E só as variantes e derivados, né, pessoal? Normalmente a gente escolhe o substrato de acordo com a necessidade e com a nossa estética. Quais são as possíveis necessidades? A primeira necessidade, alteração de pH. Ah, eu quero um aquário de ciclídeos africanos, eu quero um aquário marinho. Você pode comprar um aquário que vai ajudar a alcalinizar a água, por exemplo, o Pure White Sand da Reflowers, que é um substrato que a gente usa em todos os nossos aquários marinhos. Já dou spoiler que vai ser o substrato que a gente vai utilizar no nosso aquário de ciclídeos africanos. Então, substrato branquinho, granulometria muito parecida uns grãos uns com os outros. E aí, a gente vai usar porque a gente quer deixar a água com pH mais alcalino, tá? Então, essa é uma necessidade. Eu quero alterar o pH da água, então eu vou escolher um substrato que vai alterar o pH da água. Segundo, o tipo de animal que você vai ter é um animal que fica no substrato? É um animal que precisa fazer toca no substrato? Aí você vai escolher um substrato que seja mais fino, porque um substrato mais fino, esses animais conseguem entrar, fazer buracos, se esfregar no substrato, comer em cima do substrato, porque eles não vão se machucar, tá, pessoal? Agora, se for um substrato um pouco mais grosso, com concha, pedaçozinho de concha e tal, eventualmente esses animais podem acabar se machucando. Então, escolhe um substrato de acordo com o tipo do animal. Normalmente, o substrato é entre 0,25 a 0,5 a 1,5 milímetros. É um tamanho legal do substrato, principalmente por sujeira. Se você tem aqueles cascais que o pessoal chama, que são muito grandes, aquelas pedrinhas maiores e tal, cascais de rio e tal, o que acontece é que como os grãos são muito grandes, eles não conseguem se conectar, vamos dizer assim, e tem vários vão entre eles. Restos de alimento, fezes e tudo mais, acabam entrando dentro desse substrato e acabam formando camadas de sujeiras por dentro, e você futuramente pode ter sérios problemas aí no seu aquário. Já o substrato, quando a areia é muito pequenininha, como eu disse, entre 0,5 a 1,5 milímetros, como os grãos são muito pequenos, eles ficam muito juntinhos, então essa sujeira vai se depositar em cima do substrato, e se a sua filtragem, sua circulação estiverem boas, essa sujeira vai acabar indo para o filtro, e você vai evitar ter problema de camadas muito sujas por dentro do substrato, tá pessoal? Então, essa é a segunda forma de você escolher o seu substrato. A terceira é pelo hardscape que você vai montar no aquário. O que é o hardscape e o layout, né? É o que você vai fazer aqui de estética no seu aquário. Você vai colocar raiz no aquário de água doce, você vai colocar rochas, no caso de um aquário marinho, você vai escolher um substrato aí que se adeque melhor para a sua proposta. No caso, por exemplo, eu quero montar um aquário amazônico, e vou ter coridora, alguma coisa assim, então eu vou escolher um substrato que vai combinar mais com as raízes que eu vou querer ter, tá? Isso vai muito da estética do substrato em si, do tipo dele, dos animais que você vai ter. Eu não vou colocar um substrato, por exemplo, preto, sendo que eu quero um layout mais amazônico, porque eu quero colocar uma areia um pouco mais, um pouco mais, ou avermelhada, ou um pouco mais branquinha, um pouco mais bege, branquinha, enfim, entre o vermelho e o branco. Ah, vamos montar com o aquário marinho? A gente costuma colocar areias que vão combinar mais com as rochas que a gente vai colocar, que são rochas normalmente mais branquinhas, rochas levemente bege. Então, é um substrato branquinho, ou aquela cor um pouquinho mais bege, vai combinar melhor com as rochas que eu vou colocar no meu aquário marinho. Então, são principalmente essas três necessidades que você vai ver, tá? Além da questão estética geral, né? Uma coisa que você goste, que fique bonita e tudo mais, você pode escolher um substrato que vá se adequar à sua realidade. E aí, no caso, a camada de substrato que você vai colocar no seu aquário, né, pessoal? Existe um conceito antigo, principalmente em aquários marinhos, que camadas grandes de substrato, você consegue colonizar bactérias que vão remover nitrato do seu aquário. Isso é verdade, mas, ao mesmo tempo, camadas muito grandes de substrato, além de você tirar boa parte aí da coluna d'água, que é onde os animais vão nadar e tal, você tira nada dos animais, espaço de nada, você acaba também podendo acumular gases tóxicos dentro do substrato. Quando a camada é muito grande, fica sem oxigênio, você acaba podendo acumular esses gases que são tóxicos e que, eventualmente, se entrar em contato com a água depois de alguns meses ou anos, você pode até perder todos os animais do seu aquário. Hoje em dia, pessoal, no aquário comum, assim, falando, um aquário assim que você não vai ser plantado nem nada, você pode colocar uns 2 centímetros, 2 a 4 centímetros de substrato tranquilamente, tá? Que esteticamente vai ficar bonito, como, por exemplo, vocês devem estar vendo o aquário do Rodrigo aí, que tem uma camada bem pequena no substrato, tem 2 a 3 centímetros, mas pela questão estética mesmo, e também o substrato, no final das contas, ele também acaba acumulando bactérias benéficas, tá? Então, ter uma camadinha é importante, é legal. Também tem o aquário bare bottom, que a gente vai falar no finalzinho como uma invenção on-roda, tá? Se você quer ter um aquário plantado, pessoal, normalmente, o que a gente faz? A gente coloca uma camada menor na frente do aquário e uma camada maior atrás, como vocês estão vendo aí no vídeo que eu estou mostrando para vocês. A gente colocou, por exemplo, aqui nesse aquário, substrato fértil da Inglos Farma e colocou um substrato inerte por cima aí para ter uma coloração um pouco mais begezinha, um pouco mais clarinha. Mas vocês estão vendo que na parte de trás tem uma camada bem legal aí de substrato, inclusive isso ajuda a organizar o layout de um aquário plantado, com rochas, com troncos e tudo mais, tá? E aí, como escolher, né? Ah, Tiago, quantos quilos eu compro? Eu vou passar uma fórmula para vocês, tá? Que normalmente ajuda bastante, tá? Basicamente é o seguinte, vocês pegam o comprimento do aquário que vocês têm, vamos supor, eu tenho um aquário de 1 metro, 100 centímetros. Então, pega 100 centímetros. Pega a largura do aquário de vocês, vamos supor que esse aquário de 1 metro tenha 50 centímetros de largura, tá? Ah, é um aquário de 1 metro, 100 centímetros, por 50 você multiplica os dois, 100 por 50, vai dar 500. Beleza. Aí vocês multiplicam pelo quanto centímetro de substrato vocês querem colocar no aquário de vocês. Vamos supor que seja 3 centímetros, vocês vão multiplicar, no caso, 100 por 50 por 3, que vai dar 500 multiplicado por 3. 500 multiplicado por 3 tem 1.500. E aí vocês dividem isso por 1.000. No caso, se eu dividir por 1.000 vai dar 15, 15 quilos de substrato. Para você ter uma margem de segurança, você pode multiplicar isso por 1,3, que inclusive é o cálculo para o substrato da Reflowers, que é o P-Rite Sand. Você multiplicando por isso, você vai aumentar 30% desse volume aí. Se você tem 15 quilos de substrato, aumentando em 1,3, vai dar próximo de 20 quilos. 20 quilos de substrato. Um aquário de 1 metro por 50, provavelmente vai dar em torno de 3 centímetros de substrato a camada aí, tá? No caso de aquário plantado, pessoal, como vocês normalmente colocam um aquário com substrato fértil, mais substrato inértil, vocês podem calcular mais ou menos isso que eu falei para vocês, e vocês colocam mais 50% ou mais 30% de substrato fértil. Vamos supor, um aquário de 1 metro, a gente calculou aí uns 20 quilos de substrato inértil para esse aquário, de 1 metro por 50, certo? Se vocês colocarem mais 30% aí desse substrato mais de fértil, vocês vão ter em torno de 6 quilos aí, mais ou menos, de substrato fértil. Então, se você tiver entre 5, 6 quilos de substrato fértil, provavelmente deve dar o suficiente para a camada aí de plantas que você vai ter no aquário. É claro que tem algumas variações aí, mas é o cálculo que vocês podem usar na hora de montar um hardscape baseado na experiência que a gente tem, que costuma dar muito certo, tá? Então, basicamente, agora é escolher o tipo de substrato que vocês vão querer, a quantidade que vocês vão querer, e usar as informações desse vídeo aí, para vocês poderem montar o aquário de vocês. Lembrando, substrato fértil em Nisfarma tem na loja.nisfarma.com.br, tá bom, pessoal? E para franjizar também tem um aquário bare bottom, né? O que é bare bottom? É um aquário que é sem substrato, é só vidro no fundo. Você pode escolher isso esteticamente, se você preferir, do que um aquário com substrato. Lembrando que no substrato tem bactérias benéficas. Como você não vai ter bactérias benéficas substrato, é bom colocar bastante mídia para compensar essa superfície aí de fixação de bactérias. Beleza, pessoal? Mas é basicamente isso. Bom, o vídeo de hoje é por aqui. Espero que tenham curtido. Qualquer outra dúvida em relação a substrato, areia, cascada que vocês devem escolher, é só deixar aqui nos comentários que vamos responder, beleza? É isso aí, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho